Então pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar novamente o que o Willian Levy acha do amor O que ele acha sobre o amor E esse vídeo que eu vou mostrar é uma entrevista que ele deu a uma apresentadora Um pouco antes da novela Vou Ele Viam Me Estrear nos Estados Unidos Onde ele falou sobre o amor, falou sobre a novela Mas aí a gente percebia que ele estava meio solteiro já Antes de todo esse fervo aí com a polícia E até antes mesmo do flagrante dele com Zama de No México Ali ele deu a entender que estava solteiro Cantou a repórter, deu em cima dela e falou que o amor dói Então quero muito que você veja pra gente poder entender aí quais são os sentimentos dele Que o amor dói E antes de mostrar pra vocês eu quero pedir por favor, quem não comprou a rifa pessoal Olha só, a minha capinha chegou Essa aqui é a minha capinha de celular que eu mandei fazer pra mim Mas terá uma igual a essa do modelo do seu celular Obviamente que a gente vai sortear na nossa rifa pessoal A gente estava fazendo uma rifa aqui no canal No valor de R$10,00 o nome, você compra um nome né E você pode concorrer a duas tolas de banho com a imagem do Ele Levy São duas tolas de banho e também uma capinha de celular com a imagem que você quiser Se você quiser fazer uma capinha ali Ah, teu celular é um iPhone ou Samsung, qualquer um Você escolhe a imagem que vai ser estampada aqui atrás Então não perca tempo O Pix tá aparecendo aqui na tela, tudo aparecendo pra você Não perca tempo pessoal Compre a rifa de R$10,00 dos nomes aqui do GugaTube sorteio em breve Lembre que após fazer o Pix manda o comprovante no WhatsApp do GugaTube Pra daí poder escolher o seu nome ali na rifa E poder concorrer a esse super brindes Duas tolas de banho com a imagem do Elevy E também uma capinha de celular São três prêmios, ou seja, três ganhadores E quanto mais ganhar, mais chances tem de ganhar E pode ganhar inclusive dois, até mesmo os três prêmios Vai que numa dessas Então vem cá, melhor dizendo, comprar a nossa rifa dos R$10,00 Pessoal, não é caro, é barato E pode concorrer a esse baita premiação aí, beleza? Vamos agora ver aí tudo que foi dito William Levy então participou no programa La Mesa Caliente Ou na tradução, A Mesa Quente Aonde falou sobre seus projetos Aí o seu novo projeto Mas hoje vou mostrar pra vocês tudo o que Levy falou Nessa entrevista bombástica no programa La Mesa Caliente Gente, ele deu tanto em cima dessa repórter Que ele demonstrou ali de todas as formas que ele tá solteiro E que tá fervendo Inclusive ele postou um vídeo cantando El Hombre de Tuida O nome da música que ele cantou no seu Instagram Então vem comigo pra ver essa reportagem Essa entrevista dublada Vou dublar pra vocês tudo o que ele falou E lembrando, né Segundo o que a apresentadora falou Essa é a primeira parte Eles gravaram cerca de uma hora de entrevista Só foi lançada três minutos Então acho que vai durante a semana aí Mais trechos dessa entrevista E se a primeira já é bombástica, imagina o resto, né? Então vem comigo pra ver tudo o que ele falou Verifica se deixou o joinha Clicou no like? Se não clicou, vou esperar Clica no like agora mesmo Não esquece, galera O joinha não custa Não vai cair teu dedo Vai ajudar muito o nosso canal Tá certo? Vamos embora agora Eu já começo mostrando ali um trecho, né? Da novela Algumas minicenas ali do trailer Que foi lançado pela plataforma lá da Telemundo Ah, que bom O rojo é muito especial Especialmente para nós Muito romântico Dê lá Que bom Que bom, né? O vermelho é muito especial e tal Para nós dele sim É o amor É o amor, né? É romântico Essa vai ser uma entrevista muito romântica Essa vai ser uma entrevista muito romântica E ela olha, ó, né? Gente, ele tá muito saídinha nessa entrevista Ok Bom, William Levy já foi preso em Monte Cristo Coitado Já foi preso na novela A Tempestade E agora preso de novo nessa nova novela Hasta Encontrar Teu cara pra ser preso, gente Coitado Te veis que eres um homem empresário Aí ela começa, né? A gente vendo pelo trailer, né? Que você é um homem, é um empresário E te estão ponendo as esposas É, estão te colocando as esposas Não é a esposa Não estão colocando a esposa Estão colocando as algemas, né? O que você me pode contar, né? Ali que a gente vê que estão colocando algemas Ele vai preso, né? Com as algemas e tal Bom, as algemas são usadas para muitas coisas Em la oficina Em la oficina Quer dizer, no trabalho Na novela, né? No escritório Na oficina Não, não no lado sensual Porque na cena tem um grupo de gente De pessoas que estão te colocando algemas Não no particular Não no privado Gente, ele evitava muito, cara Não, mira O problema é que a ele o acusam De um assassinato que ele não cometeu É, na verdade, né? Ele é acusado Então acusa o ano de um assassinato Que ele não cometeu E vai preso Isso é uma história que se basa Em coisas muito familiares Né? E ele acaba indo preso Para uma coisa que ele não cometeu Então essa história vai abordar Muitas coisas familiares Pelo que ele está dizendo Essa nova novela aí E eu já falei para vocês, né? Ao que tudo indica A novela será muito emocionante Apesar de tudo, né? Porque tem uma criança Que vai ficar longe da mãe Ela vai procurar essa criança Então vai ser uma novela assim Apesar de tudo romântica Com certeza Vai ser dramática também Né? Eu acho que isso é o que mais Me encanta fazer, né? Ele disse assim Fazer isso é o que mais Me encanta fazer Algo que liga à família Né? Algo que se liga à família, né? Que tem relação com família Aí ela pergunta Mas você em algum momento Já foi acusado De alguma coisa Que você não fez Talvez Toda vez Toda hora, né? Aí ela falou Como você se sentiu com isso Né? Você era acusado Por algo que você não cometeu Impotente Né? Ele falou que se sente Então impotente Quando você é acusado Por algo que não cometeu Há uma impotência muito grande Porque ele quer demonstrar Algo que tu não existe Há uma impotência muito grande Porque você quer demonstrar Algo que vocês não fez Você quer demonstrar Todo custo Que você não é culpado Uma coisa que você não fez Me decepciona a injustiça Me decepciona a injustiça E tem muitas ainda Hoje em dia Me decepciona muito a injustiça E sim Me chega a afetar emocionalmente Muito Né? E eu odeio as injustiças E algo que me afeta Emocionalmente demais Assim, algo que me afeta Muito é a injustiça Mas, como ele disse As coisas tem que fazer Com a cabeça fria Aí ele falou Bom, logo Como eu sempre digo A gente tem que fazer as coisas Com a cabeça fria E já pensou Tomar uma água Em uma xícara de café Com aroma de mulher Ou então Em uma xícara de Monte Cristo Ou talvez de voo Ele vê a minha nova novela do Levi Você que escolhe A estampa que vai na sua xícara É só você clicar No botão seja membro Aqui do canal Clica no botão seja membro Vem ser membro do canal Sendo membro do plano premium Você concorre a sorteios Todo dia vindo E de brindes Como xícaras, garrafinhas E ainda eu quero fazer Uma toalha de banho Com a imagem do William Levi Sem camisa gigante Que se tomar banho com o Levi Viu? Vamos fazer Então se torne membro E não perca tempo Te espero Se junta ao clube E medir membros Aqui da família Gugachubi E ganhe quem sabe Sua xícara Sua garrafinha O que você quiser Viu? Bom, pelo trailer A gente vê assim Que é uma novela Muito emocionante As Amade e Zender Ela entrega a alma Porque a gente vê Ela fazendo cena de sofrimento Ela está muito bem Muito bem Aí ela perguntou pra ele Então quando você está gravando a novela E vê esse personagem Criança, esse menino Como você se prepara Para esse tipo de personagem Que envolve uma criança Junto ali Você pensa em sua família Você pensa em sua família Quando ele está gravando Por ter uma criança Ali Você pensa em sua família Você pensa em sua família Quando ele está gravando Por ter uma criança ali Ele falou que eu associo muito Tudo que eu faço Em meus personagens Com a minha família Ele associa muito E eu acho que isso também É um dos macetes Que os atores usam Para as cenas de choro Por exemplo Porque pra você conseguir chorar Talvez você tenha que lembrar De alguma coisa triste Da sua vida Ele falou Eu imagino meu filho Passando por essa situação Deus queira que nunca aconteça Mas ele imagina o filho dele Passando por essa situação Aí ela pergunta Só que ali vai dar pra ver Que eles fizeram um corte Mas ela perguntou assim pra ele Você é um homem de família Sim, tenho meus filhos Eu acho que falaram Mais alguma coisa Só que cortaram Talvez vão exibir Mais pra frente Durante essa semana E não sei Tem meus filhos Sim Que não pergunte mais Porque dá pra ver Que ela queria perguntar mais Que eu adoro com toda a minha vida Que eu adoro com toda a minha vida E ali já Passaram a tesoura e cortaram Não sei se falou mais alguma coisa Mas tem essa família Sim, meus filhos Acho que eles abertos Minha filha Tu abre o olho E olha Siga, mulher Encontra a luz Criatura Aí ela pergunta Uma pergunta polêmica Que muita gente critica Como você vai proteger A sua filha dos homens A Kaylee No caso Porque E se a Kaylee Achar um homem Tipo William Levy Que trai Que sempre traiu No caso E volta e vai Ele não ia gostar Vamos ver o que ele vai falar Eu acho que minha filha A forma de ensinar Ela fala assim Acredito que a minha filha A forma que eu tive de ensiná-la Foi sendo um bom homem E eu, William Levy Sendo um bom homem É sendo um bom homem Um bom padre É sido Em um momento Que tem que ser Um bom esposo Olha aí Olha o que ele falou Fui um bom pai Um bom homem Um bom pai E claro Até o momento Que eu fui Um bom esposo Ele falou isso Até o momento Que eu fui Um bom esposo Foi um bom homem Um bom pai E fui no momento Que tive que ser Um bom esposo Então não é mais Ali ele está mostrando Que não é mais Para que ela não cresça Uma ideia má Uma ideia negativa Fui mal Às vezes Quando era necessário Aí ele falou assim Eu já expliquei para eles Que quando eles se apaixonarem Eles vão sofrer Caraca, William Levy Ele falou Porque amor é isso É sacrifício É dor É sacrifício Caraca, né Sim, sacrifício O amor é sacrifício O amor é É Duele O amor é sacrifício O amor dói Lowe hurts Já Lembrei de uma música Não me acorde Exatamente Donde eu escutei Mas eu escutei Algo que eu dizia Ele falou Não sei onde Exatamente eu escutei Mas eu escutei Uma vez Que alguém dizia Que se elegerias Que prefere Se elegeria Entre uma pessoa Que diz que te ama E uma pessoa Que se preocupa por ti Se você tivesse que escolher Você escolheria Uma pessoa Que diz que te ama Ou uma pessoa Que se preocupa por ti Elegeria Uma pessoa Que se preocupa por ti Escolheria Escolheria Uma pessoa Que se preocupa por ti Por mim E eu acho que ali É a imagem da Elisabeth Ele não ama a Elisabeth Mas ela é alguém Que se preocupa com ele Porque todo mundo Que diz que te ama Não se preocupa por ti Porque todo mundo Que diz que te ama Não se preocupa contigo E tem pessoas Que se preocupam por ti É porque te amam E é verdade Tem gente que diz Que te ama Mas não se preocupa Com a pessoa E tem gente Que se preocupa E te ama Aí ela falou assim E você já aconteceu Algum dia ele chegar bravo Chegar irritado Algum dia da gravação Da novela e tal Chegar esgotado Cansado Com raiva Bravo Aí ela pergunta O que você esperaria Que eu fizesse Nesse momento Se chegou Do trabalho bravo Estressado Uma gravação e tal O que você espera Que eu fizesse Nesse momento Ah Que me abrace E me beijes Todo o tempo Olha a risada Do malandro Cara Não é possível Ah ok Isso deveria ser No contrato Então isso tinha que estar Escrito no contrato Ah meu Deus Gente Que isso Assim deve ser Assim deve ser Assim deve ser No contrato Então vem aí Envolve a me Né A nova novela Com o Ian Nevy Cara O que que foi isso O Ian Nevy Cara O que que foi essa entrevista Comenta abaixo Se apareceu um anúncio Você não pula um anúncio Deixa logo abaixo E comenta O que que você acha disso Hein Polêmica né Polêmica meu povo E agora no final Vou deixar Vejam o vídeo Os outros vídeos Que apareciam aqui Na tela final E também maratona Os vídeos antigos Vou deixar agora Uma minha entrevista Que o Levy Deu ao portal Mamas Latinas Onde ele fala De como é ter Dois filhos adolescentes E também fala Dessa nova novela Vou deixar esse trecho Legendado aí Pra vocês assistirem Confira Beijo E até o próximo vídeo Fique ligadinho Nas lives aí Que eu vou trazer A cobertura completa De William Levy No up front Telemundo né Que teve com a Tiki Bombom E vários outros lá Famosos Vamos embora então Beijo William Aqui está William Levy Estamos en el Up front De Telemundo El galanazo William Levy Aqui estamos Con William Levy El galanazo William Tu no te pones Viejo Ni nada O sea A ti Los años Te van cayendo Cada vez mejor Como te sientes Me sinto Me sinto muito contento Me sinto alegre Me sinto bem Me sinto que La vida me ha puesto Muito bonito E eu estou disfrutando Cuentame De este novo Proyecto Vuelve A mi Como te sientes Con esta produção Muy contento Muy contento Muy agradecido Que siempre me tomen En cuenta Los proyectos Como estos Que son De primera clase La verdad Que muy contento Muy emocionado Porque sé que es una historia Que al público Le va a encantar Y eso es lo que siempre Trato de hacer Por más parte Algo que le llegue Al público De una forma positiva Como mamás latinas Te tenemos que preguntar Kaylee ya tiene 13 años Y Christopher tiene 17 Como es ser padre De una y un adolescente Muy difícil Niña y niño Para Angolo Muy difícil La verdad Muy difícil Esta es la época Donde se ponen difíciles Y yo creo que uno En vez de enseñarles Más a ellos Uno aprende más de ellos Hasta en esta época Porque yo he aprendido Mucha paciencia La verdad que sí He aprendido mucha paciencia Y eso se los voy a agradecer Toda la vida Que consejo Le puedes dar tú A las mamás latinas O a los padres latinos Para poder lidiar Con los niños En la adolescencia Yo les diría Que no No sé qué A veces de la sociedad O los regros Que hacen en la casa Porque esas huellitas Que quedan plantadas En los cristales En las mesas En los cristales En las mesas Esos juguetes entregados Algún día van a desaparecer Entonces que lo disfruten Al máximo Mientras lo tengan en casa Porque luego se los mueren Ahora un saludito Para mamás latinas Las mamás latinas Se los quiero Gracias Hola William ¡Gracias!